Olá a vocês! No vídeo anterior começamos a falar sobre as consequências da reforma da Previdência e como anunciei, hoje conversaremos sobre as regras de transição. Mas é importante lembrar que de acordo com a proposta da emenda constitucional, a aposentadoria por tempo de contribuição será extinta, mas ainda sendo mantida aplicando-se as regras de transição. Assim, o assegurado para receber terá que cumprir alguns requisitos. Mesmo que pareça de difícil compreensão, vou procurar falar de forma prática para ajudá-los a entender. Sou Issa Araújo, advogada e bem-vindos ao canal. As mudanças da emenda 6 acontecerão na Previdência tanto para os trabalhadores da iniciativa privada quanto no setor público federal. Por enquanto, militares e servidores públicos municipais e estaduais não estão inseridos no texto aprovado pelo Congresso e pelo Senado Federal e serão amparados por uma PEC paralela, que vai começar a tramitar na Câmara dos Deputados, voltadas especificamente para aposentadorias desses trabalhadores. Mas é importante relembrar que a reforma somente valerá integralmente para quem ainda não contribui para o INSS ou para o regime de previdência de servidores da União. E quem já está no mercado de trabalho terá que seguir essas regras de transição. Sendo assim, para os trabalhadores do setor privado que já contribuem para o INSS, haverá quatro regras de transição. Por pontos, por idade, por idade mínima, por pedágio de 50% e por pedágio de 100%. Três foram criadas para atender a todos os trabalhadores da iniciativa privada e uma delas é válida apenas para quem está perto de se aposentar. A aposentadoria por idade, voltada sobretudo para os trabalhadores de baixa renda, que já existe, se manterá, mas também terá transição. Pois bem, vamos às regras que serão válidas para todos. Digo serão porque somente após ser promulgada, quando a lei for publicada, que passará a vigorar. Como também já disse no vídeo anterior, deverá ocorrer até o dia 19 de novembro de 2019. Foi divulgado que haverá uma solenidade com a presença do Presidente da República para esse ato. Pois bem, dependendo da idade e do tempo de contribuição, uma regra pode ser mais vantajosa que a outra. Para isso, é preciso ficar atento ao valor do benefício. Em caso de aposentadoria antecipada, haverá redução no valor a receber. Pelo sistema de pontos, é previsto que a soma entre a idade trabalhador e o tempo de contribuição seja de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens, aumentando um ponto a cada um ano, chegando a 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. A segunda regra trata da soma do tempo de contribuição, que não mais existirá, mas quem optar por essa regra terá que cumprir a idade mínima para se aposentar, que começa aos 56 anos para as mulheres e 61 anos para os homens, subindo 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. A transição acaba em 12 anos para as mulheres e 8 anos para os homens, com um tempo mínimo de contribuição, como falei, que é de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. A terceira regra de transição, que é chamada de pedágio de 50%, para quem já está trabalhando e está próximo, faltando um ano da aposentadoria, deverá trabalhar mais 6 meses, totalizando um ano e meio. Por essa regra, o tempo mínimo de contribuição é de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Aplica-se o chamado fator previdenciário, que reduz o valor do benefício para quem se aposentar ainda jovem. Esse fator muda a cada ano, de acordo com o aumento na expectativa de vida da população. A quarta regra, chamada de pedágio 100%, o trabalhador vinculado ao INSS, os servidores da União e os professores, terão de contribuir o dobro do tempo que faltava para a aposentadoria, para que se possa aposentar com o valor integral. A partir de janeiro de 2020, haverá um acréscimo de 6 meses na idade mínima de aposentadoria da mulher, ou seja, a regra inicial de 60 anos de idade e 15 anos de contribuição chegarão a 62 anos em 2023. O cálculo para receber o benefício integral, o valor máximo de aposentadoria, que hoje é de R$ 5.839,45, exigirá que o trabalhador tenha contribuído por 40 anos para a Previdência. Quem tiver contribuído entre 15 anos no caso das mulheres e 20 anos no caso dos homens, terá direito de receber 60% do valor do benefício. A cada ano a mais de contribuição, a parcela sobe 2 pontos percentuais, até chegar aos 100% com 40 anos de contribuição. Assim, 3 das 4 modalidades para aposentadoria é exigido o tempo de contribuição de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Isso significa, na prática, que as mulheres se aposentarão com pelo menos 80% do benefício e os homens com 90%. Mas o que muitos estão ansiosos para saber, recebam muitas perguntas, é se o valor mínimo da aposentadoria, mesmo que o trabalhador tenha contribuído por tempo inferior a 40 anos, quanto irá receber? Após discussão entre a proposta do governo e o que realmente foi decidido e aprovado, é que não haverá benefício inferior a um salário mínimo. Conforme a avaliação de algumas entidades sobre o impacto das mudanças nas regras da Previdência, a idade mínima como critério para aposentadoria continua sendo injusta, pois desconsideramos as diferentes expectativas de vida no Brasil. Nosso país é um país extenso, e sabemos que cada um tem uma expectativa, cada estado tem uma expectativa de vida, mesmo que nas últimas décadas tenha havido uma evolução nos indicadores sociais. Pois bem, espero que o tema de hoje tenha esclarecido algumas das dúvidas de vocês, porque ainda muito está por vir, mas mesmo assim espero ter os ajudado. Peço que curtam, inscrevam-se no canal e compartilhem com outras pessoas. Também ativem o sininho, porque no próximo vídeo continuarei conversando com vocês sobre outros pontos da reforma, como aposentadoria rural de servidores públicos, LOAS e aposentadoria por invalidez. Ok? Até o próximo vídeo! Tchau!